E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje trago um vídeo explicativo de como montar uma fábrica de blocos. Mas antes, já se inscreve no nosso canal para nos ajudar a crescer. Ativa o sininho das notificações e já clica no botão do gostei. Deixe aqui embaixo nos comentários os assuntos que gostariam que virassem vídeos aqui no canal. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Devido ao grande interesse de um dos nossos vídeos, onde falamos sobre a máquina de blocos, nós da equipe Lucrando Alto, decidimos fazer um vídeo mais elaborado sobre a fábrica de blocos. Se você se interessou neste assunto, saiba que neste vídeo vou te falar o investimento, espaço mínimo e maquinários que você precisará para montar esse negócio. Os blocos são feitos com cimento, pó de brita e areia. São muito utilizados nas construções de muros, colunas, fechamentos de vãos, entre outras infinitas utilidades desse produto. Eles são utilizados em grande escala, por terem ótima resistência na diversidade do tempo e clima. Para iniciar a produção dos blocos de concreto, é necessário o alinhamento do produtor. Para obter o selo do Inmetro, a produção dos blocos devem obedecer as normas técnicas e também disponibilizar amostras do produto para testes em laboratórios. Os blocos testados devem ser avaliados com critérios de conformidade que avaliam a verificação dimensional, verificação de resistência e absorção de água e umidade. Outros testes é o de aderência, onde é observada a aspereza das superfícies, é necessário que o produto atenda esses requisitos para obter o selo. A estrutura da empresa de blocos A estrutura mínima para essa fábrica é de 1.200 metros quadrados de espaço para fabricação. A administração deve permitir a entrada apenas de funcionários e ter espaço para serviços administrativos e de contabilidade. E por fim, a loja comercial. O espaço destinado para a loja comercial deve contar com amostras de blocos e ela também deve ter local para atendimento individual de clientes. Equipamentos da empresa de blocos de concreto A produção de blocos exige automação com nível tecnológico para equipamentos, como centrais de comando, controladores lógicos programáveis, sistemas de cura a vapor. Também são utilizados dosadoras automáticas, roscas transportadoras helicoidais, moldes térmicos, pinças, cubadoras e paletizadoras e carrinhos para transporte. É possível fazer a locação dos equipamentos no início das atividades. O imóvel deve ser dividido em depósito de matéria-prima, recepção de material, área para produção com equipamentos, escritório, loja e local de atendimento. Uma estrutura considerada mínima e com possibilidade de crescimento pode contar com cerca de 15 funcionários que te ajudarão no comercial, administração, produção, serviços gerais e carregamento. É importante frisar a importância de pelo menos um caminhão e motorista para fazer as entregas dos pedidos. Se você for iniciar esse negócio completamente do zero, estima-se que o investimento será por volta de 200 mil reais, incluindo tudo o que citamos ao longo do vídeo. A fábrica é um ótimo investimento para quem quer realmente ingressar no empreendedorismo. De forma segura é certeira. Esse mercado absolutamente sempre terá demanda. Então você pode seguir essas dicas e iniciar seu negócio e começar a ter sua independência financeira sem medo. Espero que tenha gostado do vídeo pessoal. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo os assuntos que gostariam que virassem vídeo aqui no canal. E não se esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. A sua ajuda é muito importante para que possamos crescer e assim ajudar cada vez mais pessoas a ingressar no mundo do empreendedorismo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.